Olá, bom dia! Hoje vamos falar das nossas soluções para rádios móveis e portáteis, tá? Aqui é o nosso produto campeão, aqui ó, com antena Dual Band, feita em aço inox, com ponteira agora, hein? Produto ideal para seu rádio Dual Band aqui, passando a moto aqui na região aqui. Ela é toda em aço inox, base de latão aniquilada, né? Banho de ouro interno no conector e com ponteira também, tá? E temos também para soluções para rádios portáteis, basta trocar o adaptador para a BioFing, a Exo, Kenwood e Motorola, tá? Temos aqui, ó, para a linha BioFing, esse é o 82R, né? Rádio bom. Temos aqui, ó, para o 9R Plus, antenas Dual Band também. E temos aqui, ó, o V5RA, antenas Dual Band também, então você consegue falar longe aí no seu rádio portátil também, tá bom? Opera em VHF e UHF e até, suporta, né? De 200 watts. Temos também antenas Dual Band para a rádio, ó, BF77S, 87S também, 862, né? Também em VHF e UHF. Já temos casos com mais de 10 quilômetros, né? Falando com esses rádios aqui de 4 watts, e até 20 com rádios de 5 watts aqui, 10 watts aqui, tá? Aqui temos os rádios, ó, o 9R, ao lado do 9R Plus, a prova d'água. Aqui é o V5R, que começou a linha BioFing, que é um rádio muito bom. E aqui o V5RA. Todos eles com a nossa antena, ó, com adaptador, né? E ligado a nossa antena Dual Band aqui, de aço inox. Todos com ponteiras, tá? Temos também soluções aqui, ó, com base magnética, tá? Com o maior ímã do mercado, que suporta a troca de cabo, tá? Os parafusos de inox aqui, aliás, expostos, são de aço inox. E aqui a base de alumínio com pintura de epóxi pó. E a base aqui de PVC, não é um ABS, né? Com a prova de raios UV, tá bom? E o produto embaixo, emborrachado aqui, que tá empoeirado aqui, sujou a base lá, que era branquinha. Temos as soluções aqui pra uso de pólo, né? Pra maço de 3 quartos, ó. Base aqui com grampos de aço inox desencado. Base de alumínio e conector UHF embaixo. E um UHF em cima aqui, pra você rosquear a antena Dual Band. Aí você já tem uma antena aqui de meia onda em VHF e duas ondas em 5 oitavos. Então, um alto ganho em VHF e UHF. E se você já tem o cabo também, ó, coloca um conector de 90 graus. Com a ponteira que desejar, né? Que coloca também nossa antena Dual Band aqui. É a mesma solução desse grampo aqui, só que essa você entra com o conector de 90 graus. E essa já vem com o conector, você entra só com o UHF macho aqui. Ideal pra maços de 3 quartos, tá bom? Nossa base magnética, os rádios. Eu vou tentar acionar a repetidora aqui com a nossa anteninha aqui, ó. No chão mesmo, ó. Apertar o PTT, ó. A repetidora não quer responder agora, peraí. Então, me acionei a repetidora aqui. E é isso daí, gente. Meu, muito obrigado. Um abraço aí por curtir nossos vídeos. Seguir aqui o nosso canal, se possível. E deixar seus comentários aqui. Temos soluções para todos os tipos de rádios, tá bom? Seja ele VHF ou HF marítimo. Enfim, depende da sua necessidade. E aqui a antena Dual Band, né? Pra rosquear diretamente aqui. E entra com o conector aqui, ó. Com o cabo de UHF e já tem sua antena aqui. Meu, muito obrigado. Um abraço e até a próxima. E valeu. Um abraço e até a próxima. 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 Um abraço e até a próxima.